No primeiro episódio, Gabiruta chega a Ghost City, uma cidade estranha, com vários rumores de desaparecimentos, mas mesmo assim ele não acredita, pois pra ele havia um novo começo, onde investiu todos os seus recursos numa velha fazenda abandonada. Assista agora, o segundo episódio de A Fazenda de quem? Eu disse, de quem? Gasolina? Já na frente, ou filha! Sai da frente, ou filha! Pra plantar, precisa arar! Não dá pra esconder o que eu sinto por você, arar! Não dá! Não dá, não dá, não dá! Abre! Fecha! Abre! Agora janela! Mais uma janela! Agora acelera no celeiro, acelera no celeiro! Abre! Fecha! Teia de aranha! Teia de aranha! Duas aranhas! Duas aranhas! A última janela e eu vou consertar o trator! Tua eba! Eu tinha certeza que era a repimboca da parafuseta! É só trocar isso aqui, ó! Puxa não! Puxa não! Ihhh! Ihhh! Cerca de madeira! Acabando essa cerca aqui, já vai dar pra descansar pra amanhã começar a plantação! Ai, meu Deus! Foi tensa! Uaah! Eu vou ficar no banco aqui só um pouquinho! Rrrr! 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 Ai, meu Deus! É hoje! Eu tô muito empolgado! Se essa plantação der certo... Hum... Pegar uma semente aqui... Enche aqui atrás... Botando o tatuco... Rrrr! 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 Semear o tringo... E colher cada bagulho do tringo... Uhuuu! 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 Uaa! Uhuuu! 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 Com o fazendeiro! Lá ele! Agora vamos fertilizar! Vai crescer rapidão! Que que eu fiz? Como eu sou burro! Eu peguei um cortador de grama pra fertilizar! Vai! Agora presta atenção! Porque errar uma vez é burrice! Agora errar duas é... Burrice também! Com isso aqui... Vem aqui... Enfia no... Toma do trator! Uhuuu! Agora sim! Que maravilha! Tá funcionando! Eu não aguento fazer mais nada hoje! Eu vou ir dormir... E amanhã... Colher todo esse trigo... E vender pra comprar móveis pra casa! Como disse o velho lá... Fechar a porta! Senão o espírito entra né! É cada uma também viu! Boa noite! GABIRUTA 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 ENTERTAINMENT MOVIES APRESENTES A FAZENDA DE QUEM? QUEM? QUEM PERGUNTOU?